Fala galera, Anderson aqui do canal Rua K7, vamos fazer um vídeo diferente hoje, fazer um quadro sobre filmes de ufologia, invasão alienígena, de extraterrestre e demais coisas. Essa sugestão foi dada para o meu amigo Marcos do canal Outro Mundo, então vai ficar na descrição desse vídeo o link do canal Outro Mundo e também o site canal Outro Mundo falando tudo de UFO, tem lá também matéria sobre melhores filmes da Netflix sobre UFO, então acessem lá o site e o canal Outro Mundo. Escolhemos dessa vez o filme A Chegada, está disponível no Netflix, facinho para assistir, vamos falar do A Chegada. O filme é do diretor Denis Villanoff, quem não lembra desse diretor, ele fez Sicário, fez o mais atual agora, Blade Runner 2049 e fez também Os Suspeitos, que é o que eu mais gosto, que tem o Jake Gyllenhaal e tem o Paul Dano também, um filme realmente maravilhoso. E no A Chegada ele traz também novamente um elenco maravilhoso, traz o Jeremy Heiner, traz a Amy Adams como protagonista e traz também o Forrest Whitaker no elenco de apoio, é um filme realmente muito legal. A Amy Adams, ela é uma professora linguística, está dando uma aula numa universidade e essa aula é sobre português, justamente nesse momento ela é interrompida por um dos alunos que pede para ligar o noticiário e ela descobre que estamos tendo uma ameaça alienígena, então mediante isso ela dispensa os alunos e depois vai vendo nos noticiários o que anda acontecendo. Na verdade não é uma ameaça, é apenas algumas naves que desceram, pousaram, então em vários países tem naves que pousaram e elas tem um aspecto diferente, elas tem um aspecto de uma concha e elas estão em vários países e vários países tem que lidar com isso. E um militar que é o Forrest Whitaker vai até a casa dela e contrata ela para tentar entrar em contato com eles, por ela ser especialista em linguística, especialista no assunto, ela vai tentar decifrar e tentar comunicação com esses alienígenas. O Jeremy Heiner faz o Ian também, que é um dos caras que também tem essa missão aí de ajudar ela a fazer esse contato. E todos os americanos pensam que é fácil ela chegar lá e vai falar do you speak English e o alienígena vai falar yes e vai começar uma comunicação, mas não é nada fácil assim. Eles vão se matar para fazer isso, ela vai tentar alfabetizar do zero eles, então vai ter um processo longo ali que ela vai começar escrevendo e eles vão mostrar a forma como que eles se comunicam. Então eu acho que é uma coisa bem legal para o gênero mostrar uma forma diferente que eles se comunicam e rola um suspense ali até mostrar a forma da criatura alienígena. Eles fazem todo esse suspense e depois mostram duas criaturas alienígenas ali, a forma delas e o filme realmente se torna um filme muito marcante porque a Amy Adams tem os problemas pessoais, ela tem um problema com a filha dela e ela tem os problemas que aconteceram na vida dela e isso também vai empurrar algumas alucinações que ela tem, que ajuda ela a desvendar alguns dos mistérios. Então esse filme realmente é um filme muito bom, é fácil de se assistir porque está na plataforma de streaming Netflix, então você assiste a chegada facilmente. E essa é uma dica aí dada pelo canal Outro Mundo, lembrando aí de acessar o canal dele e se você gostou desse nosso vídeo, deixe o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho e até o próximo vídeo, galera!